Com essa decisão, agora é possível que qualquer pessoa possa ingressar com um pedido de pensão alimentícia diretamente no sistema judicial sem precisar de um advogado, o que pode tornar o processo mais acessível, especialmente para aqueles que não têm condições financeiras para arcar com os custos de um advogado. Torna mais célere o atendimento do alimentado, ou seja, daquela pessoa que tem alimentos. Então, ela não depende que um advogado postule em juízo os seus alimentos. Basta que ele próprio, se for menor, acompanhado da sua genitora, sua mãe, o seu pai, procure o fórum e informe a necessidade de alimentos que automaticamente o juiz já vai determinar a intimação do devedor de alimentos para que compareça na audiência inicial. Portanto, a dispensa do advogado facilita justamente por tornar mais ágil e o próprio interessado postular no fórum esses alimentos. No entanto, mesmo com essa mudança, é possível lembrar que a orientação jurídica pode ser muito valiosa para entender todos os aspectos legais do processo e garantir que todos os direitos sejam respeitados. Essa decisão do Supremo apenas convalidou, ou seja, declarou como válida essa possibilidade do interessado postular no fórum diretamente os seus alimentos, sem a presença ou a participação ou que se faça através de um advogado. No entanto, a OAB também ressaltou a importância de que, mesmo com a possibilidade de iniciar um pedido sem advogado, a orientação profissional não deve ser subestimada. De modo que a OAB entende que para iniciar todos os processos, a figura do advogado é indispensável. Mas, nesse caso específico, o advogado continuará atuando, tá certo? A única coisa que muda é o seguinte, a partir do momento que a pessoa vai pessoalmente sem advogado, o juiz determina a realização de uma audiência inicial e, a partir dessa audiência inicial, se a pessoa não tiver condições de contratar um advogado, o próprio juiz nomeia a defensoria ou um advogado da ativo para acompanhar a pessoa. Então, o advogado vai continuar participando do processo de alimentos. A única coisa é que, para dar o start inicial, para começar o processo, não há necessidade do advogado. Adriano Valente, advogado e especialista na área, comentou sobre os passos que as famílias devem seguir. Basta que o interessado, o alimentado ou o genitor procure o fórum, demonstre interesse de ajuizar essa ação de alimentos, que o fórum vai dar o andamento devido, tá? Pelo menos é o que prevê a lei. Então, basta que a pessoa se apresente no fórum, informe a sua situação, seu interesse em dar entrada nesse processo de alimentos, vai ter pessoas especializadas para dar o andamento. Aí vai ser designada uma audiência. Se não houver acordo, consenso, a partir daí, o juiz nomeia um advogado e o processo segue normalmente.